Fazer Pix no Banco Neon. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado, já com layout novo, eu mostro como você pode fazer, enviar uma transferência a Pix pelo aplicativo do Banco Neon. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixe o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, já estou logado aqui no aplicativo do Banco Neon. E você vai clicar na opção de enviar Pix aqui em cima. Enviar Pix, você vai clicar aqui embaixo para digitar a chave da pessoa. E aqui você vai colocar a chave da pessoa, que pode ser o CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou uma chave aleatória. Depois que você digitar, vai clicar aqui embaixo para continuar. Aqui vai aparecer o nome completo da pessoa, e qual banco essa chave pertence. E que nesse caso aqui, pertence ao Banco Santander. Aqui você vai colocar o valor que você quer transferir para essa pessoa. Depois vai clicar aqui embaixo para continuar. E aqui você vai escolher uma data que você quer fazer essa transferência a Pix. Vou colocar aqui para amanhã, e vou clicar aqui embaixo para confirmar a data. Então está aqui galera, pagar com saldo em conta, o valor da transferência, a data de envio, eu coloquei para amanhã. A descrição, eu posso colocar uma descrição para essa transferência a Pix, é opcional. Tipo de transferência a Pix, então está tudo certo. É só clicar aqui embaixo galera, se estiver tudo certo, clicar em confirmar a Pix. Vai colocar sua senha de 4 dígitos, e pronto galera, fica com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, valeu galera.